Qual é o primeiro de todos os mandamentos? O primeiro, o fundamental, o básico, o principal Porque os judeus tinham pego a Torá, a lei, os cinco primeiros livros da Bíblia E transformado eles em 613 preceitos 613 Todos tirados da lei, da Torá 365 negativos e 248 positivos 365 são os dias do ano solar E 248, segundo os conhecimentos da época, eram os membros do corpo humano Então os judeus gostam muito desses números Para poderem guardar, memorizar Todos com significado Talvez porque a lei de Deus, o amor de Deus deve abarcar todo o nosso corpo Todo o nosso ser, a nossa vida E todo o tempo, todos os dias do ano Tá bom, mas então, no meio dessa floresta de mandamentos Eles tinham a preocupação nas mínimas coisas Desde quando acordavam até quando adormeciam Eles tinham a preocupação de fazer a vontade de Deus E tinham um certo perfeccionismo Tem muita gente perfeccionista Que quer tudo certinho, tudo direitinho E sofre barbaridade Quando as coisas não saem do jeito que pensou E as coisas nunca são do nosso jeito Pois bem, qual é o primeiro? Qual é o maior? Qual é o principal? E Jesus aqui responde Muitas vezes Jesus responde uma pergunta Quando ele vê uma intenção ruim Com outra pergunta Mas aqui não Jesus responde com um texto Do Deuteronômio que nós lemos na primeira leitura Chamado Shema Israel Escuta Israel Shema é um verbo hebraico Que significa escutar e obedecer Ao mesmo tempo O primeiro E a primeira leitura Fala do Shema Ouve ó Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus Com todo teu coração Com toda tua alma Com todas as tuas forças Trarás gravadas em teu coração Todas essas palavras que hoje eu te ordeno É interessante irmãos Que aqui fala E se a gente seguisse um pouquinho mais A frase que vem logo depois Do versículo 6 Inculca nos teus filhos Israel Inculcar significa colocar dentro Enfia isso aí no coração dos teus filhos Fala dessas coisas Andando pelo caminho E sentado em tua casa Ao te levantares E ao te deitares E terás essas palavras Entre nas tuas mãos E na fronte Os judeus escrevem Essas palavras do Deuteronômio Colocam numa caixinha de couro E enrolam no braço Esquerdo E colocam também aqui na testa Quando eles vão rezar No muro das lamentações Vocês podem perceber Se vocês virem uma foto Vão ver Os judeus Ortodoxos Com uma caixinha Aqui E umas fitas E uma caixinha Enrolada no braço E ainda fala Coloquem Nos umbrais Da tua casa Você entra numa casa hebreia Tem uma caixinha Dentro dela Está escrito O Shema Isso aqui Para eles É como o credo Para nós O símbolo dos apóstolos Para nós É a profissão De fé Deles E aqui está escrito Ouve Israel E cuida De os pôr em prática Para seres felizes E te multiplicares Sempre mais Na terra onde corre Leite e mel Terra prometida Ouve E cuida De pôr em prática Por que Jesus fala Para o Para o mestre da lei No final Quando ele responde É verdade mestre É assim mesmo E repete o que Jesus disse Tu não estás longe Do reino de Deus Quer dizer Você não está longe Do reino de Deus Você sabe Onde está a vida Você sabe Qual é a vontade de Deus Só que você ainda não entrou Você não está longe Você está perto Mas para entrar Tem que pô-la Em prática Aqui está A grande diferença E o problema Está em pôr em prática Irmãos Espero que Deus O Espírito Santo Nos ajude A percebermos Sem nos escandalizarmos Que nós Não amamos Não amamos a Deus Com todo o coração Não é com uma parte Do coração Com todo Não amamos a Deus Com toda A alma A mente O pensamento A razão Não amamos a Deus Com todas as forças As forças São as riquezas As forças Do homem São seus braços E suas pernas Com as quais ele trabalha E faz dinheiro Faz riqueza Faz bens Nós não amamos a Deus Com todas as nossas riquezas Com todos os nossos bens Mas somos Mas o caminho E ao próximo Como a ti mesmo Imagina Amar o outro Como eu amo A mim mesmo Então Jesus responde O primeiro é este Mas antes de falar do amor Tem um detalhe aqui Ouve Israel Escuta Israel A primeira coisa É escutar E a coisa mais difícil Do mundo É escutar Sabe por quê? Porque escutar Significa Estar disposto A sair Das próprias convicções Da própria mentalidade Da própria verdade Para escutar É preciso calar E nós não nos calamos Nós sempre justificamos E temos uma razão Para dizer Eu estou certo Eu tenho razão É do meu jeito Escutar Escutar Como eu ajo É muito difícil É muito difícil escutar Irmãos E a primeira coisa É essa Escutar Eu escutei uma coisa Bonita Um padre falando Quando Alguém tem um problema Muito sério Ou no casamento Ou uma crise pessoal Ou um sofrimento Muito grande A primeira coisa É saber escutar Se eu não tiver Essa disposição Eu vou continuar Obcecado Com a minha ideia Que talvez não é boa Não é completa Eu vou ficar preso Aquilo que eu penso E não vou Não vou mudar Não vou deixar Que algo novo Entre na minha vida Porque eu não sei escutar Ouve Israel Primeira coisa O Senhor É o nosso Deus O Senhor É um Nossa Outra coisa fundamental Para a nossa vida Irmãos O Senhor Nós cantávamos Kyrie eleison Isso Nós estávamos falando grego Vocês sabiam Que vocês sabem Falar grego Quando a gente reza Kyrie eleison A gente está dizendo Senhor Tem piedade Tá bom Mas Então O Senhor É nosso Deus O Kyrie O Senhor É nosso Deus O Senhor É um A conversão Vem De saber Experimentar Que o Senhor É um Mas quantos Senhores Nós temos Na nossa vida Irmãos Quantas vezes O Senhor Da nossa vida É o dinheiro É o trabalho Quantas vezes O Senhor Da nossa vida São os meus projetos É o sexo É o sexo É não sei o que O poder A carreira Quantos senhores Nós temos A profissão De fé Básica Do judaísmo O Senhor É um Deus É um Porque ele é um Não é dois Nem três Amarás o Senhor Teu Deus De todo teu coração Com toda a tua afetividade Coração É alma É a mente E forças É uma divisão Tríplice Do homem A afetividade A racionalidade A mente E As forças Os bens As posses As riquezas A operosidade O trabalho Amar Deus Com tudo Amar Deus 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 Amar Deus